Olha só, meu, igualzinho, igualzinho, olha aqui. Olá, o programa Transformação tá começando. E o que você tá fazendo, pirô? Vem cá, vem cá, igualzinho, como a gente viu. Onde que a gente viu? Lá, nós vimos, tu lembra? É, o que foi, cara, muito massa. Onde? O muro das alimentações quando nós fomos pra Israel. Ah, Israel, claro. É, onde as pessoas oram e colocam um papelzinho de oração. É verdade, eles colocam um papelzinho em cada gritinho, motivo de oração. Isso, e também atrás do muro das alimentações temos o Monte Moriá. Você vai conferir hoje no programa Transformação. E também hoje você vai conhecer a Carolina de São Paulo. Ela tem um testemunho muito desse. Então agora vamos até Israel. Este é o Monte Moriá. Ele está bem no meio da cidade velha, onde vocês podem ver, tem um jardim muito lindo, todo o chão com pedras, algumas árvores. Tem um Monte Moriá construído, ali uma outra construção. Lá atrás alguns pilares, assim, não sei do que que é, mas este é o Monte Moriá. E esse é um Big Pé de azeitonas. Essa é uma mesquita chamada Dome of the Rock. Ela está construída no Monte Moriá. E essa aqui é uma muçulmana que eu encontrei aqui, sobre o próximo do Monte Moriá, aqui dentro da cidade velha. E aqui dentro eu não posso encostar nela. Vou levar essa muçulmana para o Brasil. Oi, muçulmana, tudo bem? Posso te levar para o Brasil? Mas eu queria casar contigo. Quem é teu pai para eu falar com ele? Meu pai, meu pai. Ah, teu pai vai cortar minha cabeça? Sim. Eu estou exatamente no lugar onde é o Monte Moriá, o tão famoso Monte Moriá descrito na Bíblia. É o lugar onde Deus pediu para Abraão que viesse e trouxesse o seu filho Isaac para ser sacrificado. Então é nesse lugar onde Abraão chegou. E quando ele foi colocar o seu filho Isaac, Deus veio, mandou um cordeiro para que substituísse o seu filho. Então é exatamente aqui, nesse lugar, aqui próximo, tem a mesquita que construíram. E o chão hoje é todo de pedras. Ao redor tem muros. Mas na época, eu creio que realmente era um morro onde tinham pedras, tinham mato, tinham árvores. É nesse lugar onde Abraão provou que ele ama verdadeiramente o Deus verdadeiro. Glória a Deus! Porque realmente Jesus viveu nesse lugar, viveu aqui em Jerusalém, porque o Monte Moriá, ele está exatamente no centro da cidade velha aqui de Jerusalém. Glória a Deus! Jesus, eu te amo! Uh! Algum dia você já se perguntou, afinal de contas, o que tem atrás do Muro das Lamentações? Nós estamos atrás do Muro das Lamentações. Ele é um espaço, uma área, onde está o Monte Moriá, e ele é cercado por um muro. E isso aqui é exatamente atrás do Muro das Lamentações. Eu estou atrás do Muro das Lamentações. E desse outro lado, tem pessoas, dezenas, centenas, até milhares de pessoas, tentando conversar com Deus, ali do ladinho, encostando no muro. Eu vou escutar aquilo que eles estão falando. Esse é o tão famoso Muro das Lamentações, dentro de Jerusalém. O Muro Ocidental, conhecido como Muro das Lamentações, é o lugar mais sagrado e venerado pelo povo judeu, por tratar-se da única relíquia do último templo. O Muro Ocidental é uma pequena parte da muralha que Herodes construiu no ano de 20 a.C., em redor do segundo grande templo. No ano 70, quando da destruição da cidade por Tito, este deixou de pé esta parte da muralha com seus enormes blocos de pedra, a fim de mostrar às gerações futuras a grandeza dos soldados romanos que foram capazes de destruir o resto da edificação. Durante o período romano, não era permitido aos judeus a entrada em Jerusalém. Entretanto, durante o período bizantino, lhes foi permitido entrar uma vez por ano, no aniversário da destruição, quando lamentavam a dispersão de seu povo e choravam sobre as muralhas do templo. Daí o nome Muro das Lamentações. O costume de orar junto ao muro continuou durante o decorrer dos séculos. Entre 1948 e 1967, o acesso ao muro foi novamente proibido aos judeus, já que ele se encontrava na parte jordaniana da cidade dividida. Depois da Guerra dos Seis Dias, o Muro das Lamentações converteu-se em um lugar de júbilo nacional e de culto religioso. As coisas aconteceram tão rapidamente que não dava muito tempo para pensar e também não tinha muita perspectiva, não tinha muita opção para decisão. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar. Tinha que trabalhar.